Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Obrigada a vocês que estão acompanhando, estão seguindo e curtindo o canal. Muito grata de coração, pessoal. Viu? Hoje eu vou passar uma receita muito facinha, prática, rapidinho, pra você que tá aí com pressa, né pessoal, quem quer fazer uma comidinha rápida é só nota 10, tá bom pessoal? Fica ligado, é o passo a passo. É o macarrão na frigideira, pessoal, é, eu ensinei esses dias atrás o macarrão na panela de pressão, né? E hoje é o macarrão na frigideira, fica ligado, é quase igual, pessoal, só que aquele foi na panela de pressão e esse é na frigideira, fica ligado ao passo a passo. Numa frigideira, ela tem que ser, ela tem que ser meia funda, aqui a minha tem três dedinhos, tá vendo, ó? Ela tem que ser meia funda. O que que vocês vão fazer? Aqui, pessoal, eu vou fazer pouco, só pra mostrar pra vocês como que é. Aqui tem mais ou menos 80 gramas de macarrão, mas esse caso aqui, pessoal, é pra uma refeição só, tá bom? Vocês vão colocar o macarrão, aí vocês vão colocar ele bem assim, pessoal, no meio, assim. Aí vocês tem meia cebola picada, vai colocar aqui. Meia cebola picada. Vão colocar meio tomate também picado, meio tomate picado. Tem meio pimentão picado também. Quem gosta, quem não gosta, pode pôr abobrinha, pode pôr repolho, pode colocar espinafre, o que quiser. No caso aqui, eu tô colocando tomate, pimentão, cebola, um dentinho de alho, vou colocar aqui no cantinho. E metade de uma cenoura ralada. Vou colocar aqui. Aí, pessoal. Assim. Pessoal, o que foi aqui? Foi metade de um pimentão, metade de um tomate, metade de uma cenoura ralada, metade de uma cebola picada e um dentinho de alho, tá bom? E 80 gramas de macarrão, que aqui, no caso, pessoal, é pra uma refeição, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui tem 200 ml de água. Eu vou colocar, se eu ver que não é o suficiente, eu vou colocar mais. Ó, tem que cobrir o macarrão, tá bom, pessoal? Ó. Eu vou colocar mais 100 ml. Aqui, ó. Então, foi 300 ml de água. Ó, pronto. Cobriu o macarrão, pessoal. Deixa eu mexer aqui. Ó, cobriu o macarrão, tá? Agora, eu vou colocar no fogo e vou deixar ferventar. Quando começar a ferventar, é que eu vou temperar. Agora, que já ferveu, pessoal, a água secou um pouquinho, o que que vocês vão fazer? Vocês vão temperar. Colocar um pouquinho de azeite. Um pouquinho de sal. Coloca um pouquinho de tempero baiano. Um pouquinho de açafrão. E eu vou colocar um pouquinho de colorau que eu tenho aqui. E eu vou colocar também, pessoal, ó, três colheres de massa de tomate. Uma, bem cheia. Duas, três colheres. E agora, pessoal, eu vou mexer, ó. Vou mexer. E vou levar no fogo. Aqui, pessoal, ficou pronto. Eu coloquei um pouquinho de cheiro verde em cima e está pronto. Pode ser qualquer tipo de macarrão, tá bom, pessoal? Eu fiz na panela de pressão com espaguete. E agora, eu fiz com esse daqui na frigideira. Mas, qualquer macarrão dá certo aqui também. E vocês podem pôr o legume que vocês quiserem também. Que também dá certo, tá bom? Fica a dica aí pra vocês, que é uma comidinha rápida e facinho de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem aí com o pessoal, tá bom? Obrigada por assistirem. Um beijo e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí